Bora lá então para o Emossu, para celebrar o dia do bombeiro pessoal, cerca de 76 bombeiros militares da Academia do Corpo de Bombeiros estão doando sangue lá no Emossu. Caio Nogueira está aqui comigo, Caio, o dia dos bombeiros foi no dia 2 de julho, né? E o pessoal está aí doando sangue, né? Fazendo trabalho solidário. Bom dia para você, Caio. Bom dia para você e a todos que nos assistem ao vivo aqui no Balanço Geral. Muito legal isso porque são 76 militares nesta manhã do dia 4 de julho, então fazendo a doação de sangue, né? Muito importante, estendendo a mão para o próximo, né? É um ato de solidariedade muito legal então que partiu do Corpo de Bombeiros. Para falar mais então sobre essa data, para falar também sobre essas doações, a gente está aqui com o subtenente do Corpo de Bombeiros, a Milton Júnior, para explicar para a gente essa iniciativa, como é que surgiu, como é que foi para vocês estarem vindo aqui hoje fazendo a doação de sangue e, claro, ajudando o próximo. Bom dia. Perfeito. É válido relembrar que essa é uma das ações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Segurança, em parceria com a Academia de Bombeiros, justamente também com o consórcio Guaicurus. Então, este projeto vem na Semana Nacional dos Bombeiros, em específico no dia 2 de julho, na qual nós, em um ato de solidariedade e altruísmo, nos colocamos mais uma vez em favor da sociedade sumatogrossense, colaborando com as doações de sangue. Subtenente, qual que é a importância desse ato, né? Trazendo então esses 76 militares, hoje aqui é o Emunso de Campo Grande. Para nós é um motivo de grande alegria, visto que a gente reforça essa parceria que existe entre Corpo de Bombeiros Militar e Emossu e o cadastro e, principalmente, essas doações, posteriormente serão utilizadas, tanto no centro cirúrgico, nas situações de emergência e, principalmente, nos tratamentos com a continuidade desses tratamentos que, porventura, vieram a surgir. Maravilha, subtenente. Agradeço a sua participação com a gente aqui no Balanço Geral. E para falar mais, claro, sobre a importância de se doar o sangue, a gente está aqui com ela, a Mayra Franceschi, né? Que é a gerente de relações públicas aqui do Emossu. Ô, Mayra, explica para o pessoal que está em casa a importância desse ato, né? 76 militares e também não é só o militar hoje, não. Quem quiser pode vir e fazer a doação, né? Bom dia. Bom dia para todo mundo, exatamente. É fundamental que nós tenhamos essas campanhas, que nós tenhamos os doadores individuais voluntários. Nós estamos numa época crítica, uma época de seca, de muitas doenças respiratórias. Essa semana nós tivemos uma média de 65, 70 pessoas aqui por dia. Isso é pouquíssimo. A gente precisa de 150, 170 pessoas aqui por dia. Então a gente chama, convoca a população. O Corpo de Bombeiros está aqui de manhã. A tarde já vai estar mais tranquilo, vem a doar sangue. E eles vêm num momento muito importante, que a gente está com 19% de O negativo, né? 70% de O positivo e todas as tipagens são bem-vindas. Então é fundamental que nós tenhamos essa parceria e o Corpo de Bombeiros aí junto com o consórcio Guarcurus, né? O Corpo de Bombeiros que é o nosso selo premium já do selo Conexão Emossu. Legal. Ô, Mari, explica para o pessoal também que está em casa que não é nada burocrático, né? O que a pessoa precisa para doar sangue? Ela precisa estar bem de saúde, porque uma pessoa que está gripada, que está com qualquer problema, não está apta a doar sangue no momento, né? Ela precisa trazer um documento oficial com foto, estar bem alimentada, muito bem hidratada, ter pelo menos 51 quilos e ter aí entre 16 e 69 anos de idade. Primeira doação até 60 e menor acompanhado do pai, da mãe ou do responsável legal. Claro, vão ter outras perguntas, passa por uma entrevista, triagem clínica, nós somos regidos por uma lei federal, vão ser perguntadas várias coisas que são importantes para a segurança transfusional. Mas a gente pede que você venha, não é? Super tranquilo, né? E para quem doa, sabe, a emoção de salvar vidas é única. Tá certo, Mari, agradeço a sua participação ao vivo também com a gente aqui no Balanço Geral, falando, então, sobre essa data muito importante, né? O Dia Nacional, então, do Bombeiro Militar. E para comemorar, claro, vocês viram, então, são 76 militares hoje aqui no Emossu fazendo a doação, ajudando o próximo, só que dá para se estender ainda mais, né? Você que está em casa, quiser fazer sua doação também, pode fazer a sua doação, porque é muito importante. Olha só, o pessoal está aqui, ó, doando, está sorrindo, feliz da vida. E, ó, vou até aproveitar que nem combinei nada. Qual que é o seu nome? Edson Máximo. Edson, ajudar o próximo é bom? Excelente, ótima ação aí. Como é que você está se sentindo? É muito gratificante poder saber que a gente vai estar podendo proporcionar para alguém que precisa, né? Então, a gente se sente muito feliz aí. Foi tranquilo? Tranquilo, sem dor, tudo normal. Maravilha, Edson. Obrigado pela sua participação. Vocês estão vendo aí nas imagens, então, do nosso repórter cinematográfico, Tiago Stimmer, o pessoal doando aqui, ajudando o próximo, então. E isso é muito importante. A gente volta a dizer, volta a repetir, então. Você que está aí na sua casa, quer ajudar o próximo, venha doar sangue, então, no Emossu. Vocês viram, a Mayra explicou. É facinho para você, então, fazer sua doação. Eu volto com você, Rodrigo. Bom, obrigado, viu, Caio. De fato, né, a solidariedade. A gente viu ali, né, pelas lentes do Tiago Stimmer, uma bolsa de sangue pode salvar pelo menos 4, 5 vidas, pessoal. Não importa a tipagem, vai lá, no Emossu. Procura aí o centro também de doação da tua cidade. Doar sangue salva vidas, viu? Obrigado, Caio. Obrigado, Stimmer. Até daqui a pouco, tá bom? Tchau. E aí